É a lei da polaridade. Essa lei diz o seguinte, que tudo tem dois polos, tem dois lados, o positivo e o negativo. E isso na vida prática diz a respeito do seguinte, às vezes a gente está vivendo uma situação criada por nós mesmos, que não é uma situação tão boa, que é uma situação negativa. Só que essa situação, ela tem outro lado também, ela tem outro polo, que é o polo positivo. Então, não tem nada de tão ruim em nossa vida que não tenha o lado positivo. Mas aí é uma questão de como você olha a situação. Mais uma vez, aquilo que você coloca o foco e a atenção. Se você colocar o foco lá no negativo, você contrai a tua consciência, porque você vai baixar as tuas emoções. Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, vai sentir culpa, vai sentir vergonha. Então, você começa, você está abaixando a tua vibração. Então, você não consegue enxergar o outro lado, o polo positivo da mesma situação. Porque você está ali, escolhendo vibrar numa situação, vibrar no negativo. Só que se você ficar um pouquinho, concentrar a tua mente, ficar em silêncio, sair do piloto automático, você vai enxergar o polo positivo, o lado positivo das coisas. Tudo tem um lado positivo. Então, basta é sair. São graus, né? A lei da polaridade diz que são graus de percepção, de diferença. Se você percebe, se você começa a usar essa faculdade da percepção, você vai lá para o lado positivo. Se há luz, também há escuridão. Se há frio, também há calor. Se há o negativo, também há o positivo. Então, vamos supor. Eu vou contar uma história minha aqui, para exemplificar um pouquinho a minha história usando essa lei da polaridade. Há muitos anos atrás, eu estava numa profissão que eu não gostava. Mas, infelizmente, naquela época, eu ainda não conhecia as leis do universo e não tinha nenhuma noção nenhuma desse conhecimento que hoje eu compartilho aqui com você. Então, ao invés de usar a lei do pensamento e pensar, como que eu posso sair dessa situação, se eu estou num trabalho que eu não gosto, eu não estou feliz aqui. E cada dia que eu ia para o meu trabalho, eu ia de manhã já reclamando, já chorando, me vitimizando. E eu não falava para ninguém. Era pior, eu guardava para mim. Talvez quem olhasse para mim naquela época e dizia assim, nossa, a Andressa é uma pessoa realizada, tem um bom trabalho, e ela está feliz ali. Mas, por dentro, eu estava tão infeliz. E eu reclamava tanto, 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 tanto. Não tinha um dia que eu não reclamasse. E aí, de um dia para a noite, assim, porque o universo está em constante movimento. Eu estava mantendo, na época, todo o tempo, um sentimento negativo. Reclamação, vitimização. Então, eu estava atraindo para a minha vida mais situações negativas. Apesar de eu não estar percebendo na época. Porque, naquela época, o culpado era os outros. A culpa era do outro. Eu não assumia a minha responsabilidade. Então, um determinado dia, eu acordei e eu não tinha mais emprego. Então, a empresa a qual eu era sócia, ela faliu. Então, eu perdi o meu trabalho. E junto, o trabalho que eu detestava, que eu passava reclamando, eu não tinha mais ele. Eu estava desempregada, então, e falida numa cidade a qual era nova para mim. E junto, o meu casamento também terminou. Também descobri que eu estava sendo traída. Tudo junto. No primeiro momento, a dor foi tanta, a vitimização foi tanta, 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 tanta. E eu estava só no negativo. Então, eu conheci, eu comecei a ler um livro que se chama-se A Magia, da Rhonda Bryan. Você deve conhecer também. Se não conhece, vale a pena a leitura. E aquele livro dizia assim, que a gente devia agradecer por tudo. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a relaxar um pouco. E a minha consciência começou a expandir. Então, eu comecei a sair do polo negativo. E caminhar para o polo positivo. Transmutar, então. Enxergar qual era o benefício que eu tinha naquela situação. Eu comecei a perguntar, me questionar. O benefício era, eu não vou estar mais presa num trabalho que eu não gosto. Mas a minha mente tentava racionalizar. Ah, mas tu está desempregada. Tu está falida. Tu está sem dinheiro. E quanto mais eu estudava essas leis do universo. Eu comecei a estudar as leis do universo. Comecei a estudar a lei da gratidão. Foi a primeira lei que eu conheci. E eu comecei a estudar essa lei. E eu comecei a aplicar ela. Eu não precisava entender como as situações iam se manifestar. Mas uma coisa eu aprendi. Foi a melhor coisa da minha vida. Foi ter acontecido isso. Ter a minha empresa ter quebrado. Eu ter falido. Ter me separado. Por quê? Porque eu saí daquele estado de vitimização e dor. E do estado inconsciente que eu vivia. E fui para o outro polo. Comecei a ver a vida diferente. Então, eu comecei a viajar. Eu comecei a dar palestras. Eu comecei a dar cursos. Porque eu comecei a estudar. Fiz a minha formação em coach. Viajei pelo país inteiro. Fui para fora do país. Uma coisa que, para mim, naquela época de vitimização, era uma coisa impossível. Era fora da minha realidade. Nem passava pela minha consciência. Então, eu consegui enxergar o positivo daquela situação. Quando eu comecei a enxergar o positivo, eu comecei a sair do polo negativo. Então, eu não sei qual é a tua situação. Talvez você não tenha nenhuma situação que esteja fazendo você triste. Triste, como eu contei a minha aqui, que me fazia... Me tornava uma pessoa auto-irresponsável. Uma pessoa vítima, porque eu reclamava daquilo, daquele trabalho. Estava insatisfeita. Talvez você não tenha uma situação dessa. Mas, o que eu quero te dizer é o seguinte... Independente aí, eu não sei qual é a tua situação. Mas, se você olhar, você vai ver e você vai descobrir que, pela lei da polaridade, existe o lado positivo. Existe o outro polo, o polo positivo. Basta você procurar. Basta você elevar um pouquinho as tuas emoções. Ir ali para a neutralidade, ficar em silêncio, se manter em estado de concentração e foco. E você vai achar, vai encontrar, vai transmutar, né? Vai lá para o outro polo, vai para o polo positivo e vai encontrar. Então, o benefício dessa situação que está acontecendo com você, assim como eu tive na minha. Então, mas, requer que, mais uma vez, que você use lá a primeira lei. A lei do mental, a lei do pensamento. Use a ferramenta do pensamento para descobrir. Mas, não use a ferramenta, não use a mente baseada no teu passado, no teu sofrimento, na dor. Não, use ela no momento presente. No momento agora, consciente. Porque, só quando você tiver consciente, você vai enxergar, você vai ir para o outro polo. E aí, a tua vida realmente vai acontecer. Então, vamos para a próxima lei. Espero que você tenha entendido a lei aí da polaridade. E busque o positivo em tudo que você está fazendo hoje. Tudo tem o outro polo. Então, vamos para a próxima lei. Obrigado.